Aproveitando que eu estou aqui, quero fazer uma varredura da direita para a esquerda para mostrar para vocês a imponência desse prédio, onde por muitos anos eu estive aqui com vários vereadores, com um deputado que eu trabalhei algum tempo atrás e toda essa beleza que aqui está, estou registrando porque muitos não conhecem, mas agora vão conhecer Virando para a minha direita, então eu mostro uma parte de São Paulo, capital do estado Ali nós temos um belo de um avião subindo E registrando para vocês mais uma vez, esse lugar muito bonito por sinal